Fala meus amigos, beleza? Tudo certinho aqui? Quem fala é o WJP. Tudo certo com vocês? Como é que você está aí? Tudo certinho? Estamos aqui em Navegantes, Santa Catarina. Hoje, quarta-feira, dia 12, 19 grau. Navegantes, tá mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Aqui, choveu a noite inteira, já estão desde a segunda-feira aqui chovendo, né? Hoje é quarta-feira, parou um pouquinho, ó. Hoje tá nubrado, né? Mas previsão de chuva. No dia de ontem falaram que ia passar um sincrone aqui, mas graças a Deus não veio pra cá não. Tava em alerta, né? Mas ainda bem que não veio pra cá. Tá mostrando um pouquinho pra vocês. Quarta-feira, dia 12. Agora é 10 e meia da manhã. Olha o mar aí, ó. Tem umas crianças brincando ali, ó. Ai, eu não vou entrar nessa água gelada não, você tá doido? Aí não dá. Vamos ver se sai um solzinho, né? Mas tá difícil, hein? O sol não tá querendo sair, não. Tem uns navios lá no meio, ó. Eu tenho três. Acho que é uma menina, um menino que tá lá no meio ali, ó. Olha só. Ah, eu não teria coragem não. Olha só. E o pessoal vem, né? Tá... O tempo... Não choveu, o pessoal sai, mas... Esses dias tá meio complicado, viu? Vamos ver como é que vai ficar hoje aqui. Faz dois dias que a gente tá dentro de casa. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha. Estou falando com vocês daqui de Navegantes, Santa Catarina. Tô aqui no bairro Gravatá. Quem conhece aqui, já deixa um comentário. Quem visitou... Lugarzinho, show de bola aqui, viu? Tô hospedado aqui do lado, aqui numa casa pertinho da praia. Cinquenta metros da praia. Cinquenta metros da praia aqui. Então é lugar bacana. E essa empresa que tá dominando aí, ó. Embraçu, empreendimento, ó. Vai sair mais... Mais prédio aí, ó. É, aí, ó. Investimento, hein? Aqui em Navegantes, na beira da praia, tem essa mata aqui, ó. Que não pode tirar, não pode ser tirado, né? Isso aqui é preservado. Então é... A areia tá ali, ó. E essa borda aqui, tem um pedaço grande aqui, que vai essa mata aqui. Então é... Eles mantêm isso aqui, eles não tiram. É meio ambiente, né? Então é... Não deixa tirar isso daqui, não. Mas é... Show de bola. Fica legal também. Eu só acho que poderia... Diminuir um pouco mais. Né? Tirar um pouquinho mais aí. Mas vai entender, né? É a regra deles aí. Aqui tá 19 graus, quarta-feira. 10 e meia da manhã. O tempo tá legal, né? Tá nubrado. Tomara que não chova não, viu? Olha isso aqui, que legal esse prédio. Casona ajeitada aqui, ó. Bem na beira da praia. O mar tá aqui, ó. Mais um empreendimento aqui, ó. Os caras tá trabalhando ali, ó. Eu vou tá filmando pra vocês aí. A gente vai tá indo lá no Beto Carreiro. Então eu espero que... Que não chova. Porque lá se chover, fica ruim. Aí não tem como a gente se divertir. Parece que sexta, sábado e domingo vai tá legal o tempo. É a previsão aqui, pelo que a gente pesquisou, né? Parece que vai tá legal. Hoje a previsão é chuva ainda. Porque tá bem nubrado. Vamos ver como é que vai ficar, né? O pessoal tá lá se divertindo, ó. Eu quero filmar pra vocês lá na frente, lá, pessoal. Tem um lugar que tem umas pedras pintadas lá, ajeitadas. O pessoal aí desenhou. Ficou legal pra caramba. Já tá dando até pra ver o morro lá, ó. Ontem dá pra ver isso aqui, né? Ontem tava mais feio, ontem. Então hoje ainda tá legal, é, ó. Se inscreva no canal, pessoal. Não deixa de se inscrever, compartilhar. Deixar um comentário aí. Deixa um joinha também, pra ajudar nós. Quero agradecer cada um aí. Hoje nós estamos mais de 26 mil, quase 27 mil inscritos aqui no canal. Show de bola, hein? Tô aqui nessa rua aqui, pessoal. Segunda casa aqui, onde tá parado esses carros aqui, ó. Então tô aqui, localizado aqui, ó. Na segunda casa. Pertinho. É interessante, pessoal. Aqui tá 19 graus. E a gente tá sem brusa. Onde que eu moro, aí, o estado de São Paulo, é... 19 graus, a gente tá com frio. Interessante, viu? Aqui é diferente. Gostei muito do lugar aqui. Bacana o mesmo lugar, viu? Vai, Wes. Vai lá. Cadê a... Pega aquela prancha lá. Ó, igual a seu. Sei lá. Pega lá o... Igual a seu. Olha lá, a menina. É menina? Hã? É, olha lá. Olha onde que ela tá lá. É, olha onde que ela tá lá. Olha aí. Lá com o cara, olha lá. Ela tava sozinha até agora. Ah, sumiu, ó. Olha aí, é só. É rasinho. A gente tá dando pé lá. Lá no meio, porque ele tá de pé. Não tem medo, não, hein? Olha só. Não, isso foi até lá. Lá na última onda lá. Vai passar, hein? Lá na última onda lá. Olha só. Olha aí, a lavina, ó. Olha só. Ela já sabe, já. Olha só, pessoal, ó. Que legal. Que legal. Que é o outro que ela vai lá pra frente. Acabou de chegar, aliás. Isso vai até tudo bem. E pegar certo, né? Não dá pra pegar lá quebra rápido. Ah, mas o dep é baixinho, ó. Não é grande. É baixinho, velho. É. Isso aqui pensa. Olha lá, um, lá onde tá lá. Vai lá pegar, você lá. Tá gelado, será? Tá, estão tudo caminhando a pé. Hã? Estão caminhando a pé. É. Vou lá, coisa a ver. João Pedro brincar um pouquinho. É isso aí, pessoal. Beleza? Então, se inscreva no canal e compartilha. Deixa um joinha. Deixa um comentário aí pra nós. Valeu? Deus abençoe vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo aí. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí longe. Eu não tenho coragem lá não, hein?